Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom, bom dia pra você que está vendo esse vídeo. Bom dia, de tarde, boa tarde, e à noite, boa noite! Estamos rindo, mas é de nervoso, porque a vontade é sentar e chorar. Estamos indo para a nossa prova, nossa prova prática. O coração parece que vai sair pela boca. O meu já está quase partindo, já. Mais tarde, a gente conta pra vocês como foi, qual foi a nota. Espero que não seja muito vermelha. Né? Eu acho que a Rayane vai tirar a nota melhor do que eu, gente. Eu acho que não. Eu estou ferrada. Aí, mais tarde, a gente... Já me deu branco na hora. Já me deu branco, eu já não lembro de mais nada. Mais tarde, a gente conta pra vocês como que foi a prova prática. Tá bom? Bem-vindo ao nosso mundo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, segue a Rayane lá no Instagram. É, gente, é Rayane Martins, tá? Me segue lá. Ah, e naquele tal de kawaii, né? É, kawaii é a Lola. Fiz o perfil da Lola, gente. Aquela que a gente trouxe aqui pra apresentar pra vocês. Então acompanhem ela lá, gente. Tá uma graça. Fui, até daqui a pouco. Fala, pessoal. Como vocês viram aí no começo do vídeo, eu e dona Rayane fomos lá fazer a nossa prova prática. Gente, eu confesso pra vocês que eu... Me arrazei. Tomei bomba. Gente, eu consegui tirar oito, gente. Meu Deus, gente. Estou muito feliz da vida pro Rayane. Muito graf... Hum, como que fala? Graf... Eu tô orgulhosa dela. Eu tô. Eu tô olhando pra cá, mas é pra cá que eu tenho que olhar. Eu tô muito orgulhosa da minha sobrinha, gente. Ela se superou durante o curso muito, muito, muito mesmo. Queria até desistir, né, no início. No início. Ela queria desistir e conseguiu. A maior nota, gente, de todas as turmas, foi a da Rayane. Peraí que minha mão tá tremendo. Foi a da Rayane. A Rayane tirou um notão azul. Ela tirou oito. Eu tirei 5,5, porque como vocês sabem, eu quase não consegui ir nas aulas práticas. E, assim, tirei 5,5 porque eu respondi as coisas que eu sabia. E o que eu não sabia, eu tomei bomba mesmo. Então, agora a gente tem que estudar, porque eu preciso tirar 6,25 pra poder passar, pra ter a nota pra passar. Rayane precisa tirar 4. Rayane precisa tirar... Mel com açúcar pra ela, né, gente? Mel com açúcar. Ah, é. É verdade. Na hora dá um branco. Então, pessoal, é isso. O vídeo de hoje, a gente passando só pra dizer pra vocês como foi lá. Gente, dá um nervoso. Dá mesmo. Grande. Porque ele pergunta tudo, né, Rayane? E por mais que você estuda, na hora que você esquece tudo, dá um branco, cara. Ele pergunta o ponto, o remédio, ó, só Jesus na causa. Então, é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like aí, ativa o sininho, pra receber todas as nossas notificações. E saber, né, se seremos futuras auxiliares veterinárias. Ou não, né? Vamos ver. Vamos ver. Então, não perca, acompanha aí, ó, e torce por nós, hein? É, boa sorte aí, gente. Beijo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.